Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a agenda de dividendos da semana, fevereiro de 2022, data com e data de pagamento. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E antes de prosseguir, deixa eu dar um recado muito importante aqui para vocês. Entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, vai ter ali o workshop Jeito Barsi de Investir. Vai ser completamente gratuito, vai ser online, é uma masterclass com o nosso querido Luiz Barsi. Maior Investidor Pessoa Física da Bolsa, com 4 bilhões de reais investidos em ações. E para você participar, basta você clicar no primeiro link que vai estar aí na descrição, colocar o seu nome, seu e-mail e o WhatsApp aqui. Quero participar. E fechou. Só colocar um lembrete aí e participar desse aulão gratuito aí com o nosso querido Luiz Barsi. Não perde, é o primeiro link na descrição. E vamos lá. Estamos aqui com a agenda de dividendos dessa semana, que vai do dia 13 ao dia 19 aqui. E o que nós temos? Nós temos um pagamento aqui do Banco BRB, que é o Banco de Brasília, R$ 0,67 por ação ordinária e R$ 0,74 por ação preferencial. Data do pagamento, dia 14 de fevereiro, nos dois casos. Sendo que o Banco de Brasília, BRB, paga ali um yield de 6% aproximadamente. Só que se trata de uma ação sem liquidez. Tanto a ação preferencial quanto a ordinária, a liquidez é inferior a R$ 100 mil por dia. Então, é muito arriscado investir no papel, salvo se você quer fazer um holding infinito com essa empresa. E aí nós temos também a Datacom de Klabin, R$ 0,07 por ação preferencial, R$ 0,07 por ordinária, KLBN3. E também as units, aqui R$ 0,34 por unit. Então, para participar, 14 de fevereiro você tem que ser dono das ações. Lembrando que os dividendos hoje de Klabin se resumem a esses R$ 0,07 mesmo, aqui ações preferenciais, o que dá menos de 2% de dividend yield. Ainda assim, é ali a terceira maior posição do Luiz Barsi Filho. Outra Datacom, data de corte aqui, a Log, R$ 0,87 por ação. A Log também está pagando um dividendo baixo de R$ 0,32 por ação. De modo que esse dividendo aqui, de R$ 0,87, será quase três vezes maior que esse aqui. Então, num pagamento vai ter quase R$ 0,04 por ação. Para os padrões dessa companhia, é um bom dividendo. E pulando para o dia 18, a gente tem pagamento de JCP bem alto de GetNet, do Banco Santander. R$ 0,15 por ação ordinária, R$ 0,17 por ação preferencial e R$ 0,32 por unit. Sendo que esses R$ 0,32 aqui já representam um yield de 10%. Tal pai, tal filho, né? Santander é o pai, GetNet é o filhinho aqui, seguindo o mesmo caminho. Claro, os controladores espanhóis querem dividendos, pessoal. E temos também um pagamento de juros sobre capital próprio de M. Dias Branco. R$ 1,75 por ação, ali no dia 18. R$ 1,75 por ação, dá um yield aproximado de 7%. R$ 1,94 por ação é 8,79. Então, R$ 1,75, 7% de yield. Um ótimo provento. Sendo que a M. Dias Branco é uma pagadora de dividendo recorrente. Basicamente, paga muito JCP. E aí, então, o pagamento aqui, dia 18. A data com foi no dia 9 de fevereiro, tá? E aproveitando aqui, a última semana de fevereiro, Temos ali data com do JCP de Itaú, R$ 1,75 por ação, no dia 21. Temos o pagamento dos dividendos de log, aquele ali da data com do dia 14 de fevereiro, dia 21 de fevereiro já paga. Proximidade aqui entre data de corte e data de pagamento. E os dividendos aqui de Clabin vão ser pagos já no dia 25 de fevereiro. Aqueles mesmos ali da data de corte, dia 14. Temos no dia 23 de fevereiro, BB Seguridade, R$ 0,92 por ação. É a data do pagamento, cuja data de corte foi no dia 10 de fevereiro. R$ 0,92 por ação dá aproximadamente 4,5% a 5% de yield, a depender do seu preço médio aqui. Em apenas um pagamento, é um ótimo provento. Lembrando que hoje, BB Seguridade voltou com o último balanço a pagar ótimos proventos. E é possível que as seguradoras comecem a destravar seus proventos. E aí, nós temos aqui também outra data de corte do JCP de Itaú, no dia 25, R$ 0,02 por ação. Temos uma data de corte do Banestes, R$ 0,02 por ação ordinária e R$ 0,02 por ação preferencial. Com data de pagamento prevista no dia 1º de abril. Então, 25 de fevereiro ali. Sendo que o Banestes até paga um bom provento de 6%, aproximadamente. Só que é outro banco sem liquidez. Então, muito cuidado. Tanto o Banestes quanto o Banco de Brasília são bancos sem liquidez. Então, é arriscado investir em papéis sem liquidez, tá? Porque se um dia o banco perder os seus fundamentos, você não consegue se desfazer deles. Você fica preso ao papel. E um último JCP aqui previsto para o dia 25, data de pagamento, R$ 0,03 por ação preferencial. É a WLM. Para quem não conhece, a WLM é a empresa que comercializa e faz serviços de manutenção dos veículos da marca Scania. Aqueles caminhões, aquelas carretas. É um papel que paga ali mais ou menos R$ 0,75 por ação. Esse pagamento aqui de apenas R$ 0,13 representa um yield inferior a 1%. Não é uma companhia que paga bons proventos. Dificilmente empresas do setor ali mecânico pagam bons proventos. De novo, outra empresa que não tem uma boa liquidez. Então, de novo, cuidado aqui. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você vai receber algum desses proventos? E, bebê Seguridade, você pegou a data de corte? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!